Três dias de escuridão, no qual o braço de Deus pesará sobre as injustiças cometidas pelos desvarios do homem. Chuvas de fogo, raios e demais demonstrações pela natureza da fúria de Deus. O cenário é verdadeiramente apocalíptico. Nem animais e plantações serão poupados, pois é a justiça de Deus que varre todo o planeta. Os castigos de Fátima estarão chegando? Já começaram? Quem vai sobreviver? Veja na descrição do vídeo o link onde você poderá encontrar as respostas a essas questões. E se inscreva no nosso canal para não ser surpreendido.